Lógico, eles botaram todo o aluguel de uma vez só. Inclusive o aluguel que tinha aumentado antes do período de juízo. O pastor fez uma entrevista mostrando isso lá em São Paulo. Mas é difícil, né? Porque se você mexer, se iam dizer que estavam manipulando. Há uma tese também, um grupo, que diz que o IBGE é um covil do PT. O que? Um covil do PT. O que é o covil? O IBGE. Eu não sei se é verdade, mas tem gente que está convencido disso. O pessoal aqui diz que não. O pessoal aqui me ingênua, né? Os economistas. E eu não excluo a hipótese de que tenha havido alguma coisa. Você vê que é o único que deu isso, né? É um pouco suspeitoso, não é? E o Júlio deu uma subida, né? De novo. É, porque estava vendo aquela suspeita. Você sabe, é um pouco preventivo. É um pouco o que eu disse. Deve ser uma freada no ônibus para arrumar um pouco. Quando o motorista fez isso. Não, aí todo mundo, né? Para distribuir melhor a coisa, né? Eu acho que estava... Estava tão... Havia sinais, né? Porque com essa história de PCR, reajuste, o pessoal querendo fazer greve, então você tem que dar uma pancada, né? Eu vou dar outro aí, com o negócio da importação. Isso não é brincadeira, né? Eu vou fazer um troço... Não é importação de carro, importação de tudo, né? Eu estou cheio de reserva, pô. Para mim é ótimo. Importação de quê, principalmente? Tudo. Eu... Abaixar tudo? Vai liberar tudo? Não, tudo eu não digo. Mas, enfim, em grande parte. Tudo quanto é bem de consumo, então. Mas é uma coisa grande. Bens de consumo, o que é que é televisão, geladeira, negócio todo? O que você menciona, tudo, consumo dourado, que é o único jeito que você tem de garantir que não vai faltar produto e que esses caras... Porque, não sabe, você está jogando aí com bandidos, então. Esses caras... Com bandidos. Bom, mas esse negócio da do IPCR baixando, eu acho que é importante falar. Mas eu não tenho ainda. A IPMF vai acabar, né? Morte e morrida mesmo, né? Não vão matar ele ainda. Senhor, olha, eu vou te promover o seguinte. Se eu conseguir convencer o pessoal aí, eu, segunda-feira, eu te dou. A primazia, eu não digo nada. Eu te chamo e a gente fala. Mas eu preciso conversar com eles, senão eles me matam, entendeu? Porque esse pessoal... Esse pessoal tentando aquela corporação de economistas, é um troço complicado. Porque vão dizer, pô, você é proibido da vez anterior, que era ruim, agora que é bom, assim, né? E no fundo é isso mesmo. Eu não tenho escrúpulos, eu acho que é isso mesmo. O que é bom, a gente fatura. O que é bom, esconde. Não é. Ah, uma curiosidade minha também. Isso negócio, você andou batendo no PSDB. Andando mais escorradinho. Ah, não parei, né? Era por causa do Franco, né? Se eu não tivesse feito isso, ele teria se demitido. E toda vez que é um troço desse, pra reequilibrar, porque você viu, eu começava a ver o Tribunal Eleitoral, não sei o quê. Então, pra mostrar absoluta isenção, eu dou um cacete mesmo. Foi o que eu disse ao Istoé. Toda vez que tiver um troço desse, eu tenho que dar um cacete. Se tiver uma declaração do PMDB, eu dou um cacete do PMDB. Se for do PT. O problema é que meus assessores são todos percebentes. Eu só dou um cacete do PMDB. Queria que tenha alguém no PMDB aí. Eu tinha que fazer isso, viu, cara? Porque senão fica questionando a minha isenção, né? Eu não podia. Agora, acalmou, né? Você viu, acalmou e tal, porque ninguém mais falou no assunto. Essas coisas você tem que matar na hora, viu? A única forma que eu posso provar o meu distanciamento do PSDB é criticar o PSDB. É verdade. Se quiser nesse fim de semana, eu podia ver um negócio de fantástico, eu posso gravar também. Se quiser alguma coisa, eu tô... Não, você é fantástico, eu tô completamente... Quem é que? É o Alexandre? Não, o fantástico é a Nereide, que cuida mais disso. Eu posso até falar com ela. Eu vou falar, porque eu tô disponível. Eu vou ficar aqui o fim de semana inteiro. É, eu vou falar com ela. E eu acho bom, porque você sabe, nesta fase, viu, cara? Com a cabeça do PSDB, eu tô querendo, por isso é que eu vou ficar no ar e eu tenho que ir. Então, o máximo que eu puder falar, eu falo. Pra mim, é sempre o melhor, né? Porque esse descanso e tal... Olha, muito entre nós vai parecer prejucioso. Ele precisa mais de mim do que eu devo. Porque eu vou terminar... Hoje não tem a menor dúvida. Isso eu não diria pro professor, mas quando eu terminar isso, eu vou estar com isso, se tudo der certo. O problema é se ele explicar, não me condenar. Vai ser explicar, não me condenar. Você sabe, eu não digo isso, mas há inúmeras pessoas que me escrevem, que me procuram, mas eu vou votar nele por causa dele. Aliás, ele sabe disso, né? O grande eleitor dele, hoje sou eu, por exemplo, pra uma rede novo, foi uma chave, porque elas, em vez de terem que dar apoio aos T-5 a ele, botam a mim no ar, ninguém pode dizer não. Agora o PT tá conversando, mas não pode, porque eu tô o tempo todo no ar, tá? Ninguém pode dizer não. Vai ver? Isso não ocorreu da outra vez. Essa é uma solução, digamos, indireta, né? Eu não tenho a menor dúvida que muita gente vai votar nele, porque eu ouço muita gente que não votaria nele por causa do PFL, que vai votar pra mim. Tá bom, então eu vou assinar aí uns papéis, viu? Tá bom, porque eu tenho mais coisas pra mim. Eu tenho muita coisa. Oi? Fala. Diga. Não, tudo bem. Já tamo sabendo aqui. Tá bom. Então tá. Tchau. Olha, é pra não falar mais, não, porque tá pegando toda a conversa. Obrigado.